O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires e hoje recebendo uma pessoa super querida, eu vi o trabalho dela, achei lindo e fiz o convite para vir no programa e falar um pouquinho a respeito da dança circular. Então hoje nós estamos recebendo a Bruna Rabelo, uma menina, uma menina que vai falar sobre a dança circular, ela é enfermeira, especialista em saúde mental e focalizadora da dança circular. Olha só que chique essa menina. Então nós vamos conversar com ela, vamos bater um papo bem gostoso, descontraído, ok? Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. A nossa cooperativa, lembrando vocês, é a 0726, é a Vale do Pequeria ABCD Paraná, São Paulo. E lembrando vocês que dá tempo ainda de vocês abrirem uma caderneta de poupança para concorrer a 1 milhão de reais. Aliás, até 17 de dezembro vocês estarão ganhando 5 mil por semana, até mesmo os 15 mil por mês e depois o grande prêmio é lá em dezembro. Tudo bem, gente? Eu vou e volto já já, então, com a Bruna. A felicidade é poupar no segrede. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra milhões em prêmios, com destino à felicidade. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Abre por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires. Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês do que vai ser a nossa Black Friday. Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção que nós vamos deixar correr por todo o mês de novembro. Vai ser quase que uma Black November. Então, olha só, os preços estão assim, imbatíveis. Se você estava esperando uma oportunidade para fazer aquela comprinha com os preços ótimos, daquilo que você tanto queria, agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja e aproveitar essas promoções. Olha só, um exemplo. Esse conjunto nosso de malha, antes estava por R$ 210,00 e agora, na promoção da Black, você compra por R$ 168,00. Nós temos esse outro conjunto aqui, uma outra opção, que antes era R$ 284,00 e agora você pode comprar por R$ 227,00. Temos vários produtos aqui nessa gôndola também, que estão na promoção da Black. Tudo aqui agora é promoção, tá gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo, o nosso preço é o mesmo. Você vai ter produtos aí diversos com vários preços de desconto. Esses daqui com 20% de desconto, olha, para você comprar no prazo. Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans, que é muito aguardado, todo mundo esperando. Calça jeans com streche, que nós vamos estar aqui na promoção com 20% de desconto. Temos os shortzinhos aqui de sarja, também coloridos, da cor, que todo mundo gosta de usar agora nesse verão. As bermudinhas, olha só, uma bermudinha super bacana aqui. São artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você só o que vai rolar de promoção de artigos femininos. A nossa Black Friday, na verdade, nós queremos dar a oportunidade de você poder comprar aí durante o mês todo de novembro. Olha só, esse shortzinho também na promoção, por R$ 135, agora está por R$ 108, então aproveite, vem aqui para a nossa loja. O mês todo nós vamos estar com super promoções em vários artigos. Você conhece a nossa loja, sabe que nós temos artigos masculinos que também vão estar na promoção, as lingeries. Então, se você gostou dessa ideia, continue nos seguindo, que nós vamos estar sempre levando dicas para você e os artigos que vão estar aí com os preços bem bacanas para você aproveitar durante todo esse mês de novembro. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Bruna Rabelo. Você que está chegando aí agora, então deixa eu fazer a apresentação da Bruna novamente. A Bruna Rabelo é enfermeira, especialista em saúde mental e focalizadora da dança, é em dança circular. E nós vamos saber um pouquinho a respeito. Eu nunca tinha ouvido falar da dança circular. Lembrando vocês também, enquanto estou lembrando, que todas as matérias que a gente faz aqui no estúdio, que fazemos lá na nossa cozinha, as culinárias, estão tudo no YouTube. Então, às 20h30, passa no Facebook, passa no YouTube e passa na TV. Então, tem três opções para vocês. Aquela que você se enquadrar, pode ter certeza que vai dar certo. É na íntegra, os três. E depois, todas as matérias que nós fizemos lá na cozinha e também aqui no nosso estúdio de entrevistas, estão tudo lá no YouTube, no nosso canal. É só chegar lá e curtir o nosso trabalho. Escrever-se. Daí, às 20h30, o YouTube já dá um sinalzinho para você, o Facebook, que o programa da Tamires está começando. Então, a gente procura fazer o melhor sempre para vocês, né? Então, é isso, gente. Tudo bem contigo, Bruna? Tudo bem, Tamires. Muito obrigada. Muito obrigada. Carinha de 15, eu falei para ela, mas ela tem uma filha, uma filhinha. Uma filha de três anos já. Mas é uma menininha, né? E já cheia de responsabilidades. Como diz a minha mãe, o que tem que ser, já começa cedo, né? É isso mesmo. Bruna, eu vi uma apresentação tua no Tubro Rose, na Casa da Amizade, lá no Rotary Club Catedral, da nossa presidente Valdete Esperandio Cruz. E eu achei muito interessante e eu fiz parte da dança. Então, o que é a dança circular? Sempre existiu aqui no Arama ou é uma novidade? Bom, Tamires, a dança circular, né? Como o próprio nome já diz, é uma dança realizada em círculo, tá? Normalmente, ela é realizada de mãos dadas, tá? Onde, durante a dança, a gente vai trabalhar com passos simples, cada um no seu tempo, tá? A dança, ela não foca na técnica e sim no movimento, esse olhar pra você, esse cuidado com o teu corpo, com o seu movimento, sem cobranças, né? E a dança, ela já existe, né? Desde 87, né? Por Bernard Vuzin, que foi um coreógrafo, filósofo e bailarino, né? Que idealizou a dança. Mas no Brasil, ela chegou até uns 30 anos, mais ou menos. E aqui em o Moarama, né? Já teve alguns movimentos, né? Mas agora, com aulas regulares, difundindo mais esse movimento da dança, né? Comigo, né? Que estou aí desbravando esse novo caminho, né? Trazendo a dança, esse movimento aqui pra nossa cidade. Tem bastante alunos? Estamos caminhando aí. O pessoal vem chegando, né? A gente tá com uma turminha legal. E cada vez mais, tá tendo procuras, pessoas interessadas, querendo saber o que é dança circular. Quero participar desse movimento, né? E é muito bacana, assim, né? É gostoso, é prazeroso. E eu sempre brinco, né? Mas é uma realidade. A dança, ela é um caminho sem volta, né? Quando você entra no movimento, que você começa a se apropriar dos benefícios que ela te traz, da sensação que a dança te promove, você não quer mais sair dela. Você quer ficar, né? Porque eu sempre falo que todo estilo de dança é gostoso. Sim, a dança, ela... A dança é um encontro com você. Uma que ela faz você mexer com o corpo, com a mente, é tudo. Isso, ela movimenta... Mexe com a tua imaginação. Ela movimenta as tuas águas internas, teus sentimentos, né? Ela vai em lugares onde a gente não consegue acessar, né? Racionalmente, né? E, assim, eu sempre digo, a dança, ela é considerada uma meditação ativa, uma meditação em movimento. E um belo exercício. Excelente! Eu sempre digo, a dança, ela é completa. A dança circular, ela é completa. Então, assim, porque ao dançar, a gente consegue acessar alguns níveis de consciência... Sim. Que, né, racionalmente nós não conseguimos. Então, através do movimento, da dança, da entrega ali, você medita. E é verdade. Porque é bem interessante. Eu acho que... Não sei se existe alguém que não goste de música. Se gosta de música, se está tocando uma música, você já está ali. Né? Que for com o pezinho, batendo o pé. Um jeitinho... Ela está presente, desde o útero materno, né? Com o som da criança já... Então, é muito gostoso. Eu gosto de dança, eu amo música, sou apaixonada por música. Eu, por mim, ficaria ouvindo música o tempo todo. Porque eu acho que te deixa mais leve, né? Te deixa mais romântico também. Sim. A música dá uns efeitos bem legais aí na vida da gente, né? Isso mesmo. Então, tá. O que é a dança circular? Você já falou, então, que é uma dança em círculo, né? E como funciona a prática durante as aulas? O que que acontece durante a tua aula? Bom, então, durante a aula, a gente trabalha com danças, com músicas de todos os povos. Então, ela também é conhecida... Não é só o estilo? Não, é só assim. Na verdade, são músicas mais tranquilas. A gente trabalha com desde músicas meditativas, de mais introspecção, quanto músicas de mais expansão, de mais alegria, de pulos, de giros. Hora das mãos, horas não, hora de dupla. Então, assim, ela é conhecida como a dança dos povos, porque a gente trabalha com músicas das culturas de todos os lugares do mundo. Então, a gente trabalha com músicas alemã, argentina, da Turquia, música grega, música japonesa. E, lógico, a música brasileira, que é a nossa ciranda, né? Não pode faltar, né? A principal. Verdade. Muito gostoso. Então, a gente trabalha... Então, assim, eu vou passando a coreografia, são passos simples, como eu já disse. E aí, a gente faz junto depois. E já começa em círculo ali ou não? E aí, já começamos em círculo. A dança, a maioria delas, ela já é a formação dela em círculo mesmo, né? Porque ela também tem um significado, né? No círculo, nós somos todos iguais. Não há ninguém à frente, ninguém atrás, somente pessoas do seu lado, que estão cooperando junto com você. No círculo, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos iguais. Então, esse é um dos propósitos que a dança traz. Ele é um resgate, né? Você falou ali, a gente sempre dançou. Quem não gosta de dança? Então, assim, a dança, ela foi a primeira manifestação cultural da humanidade, desde os primórdios, né? Então, assim, todo mundo sempre dançou. E sempre foi, as pessoas se reuniam em círculos para conversar, em comunidade, né? E ao passar dos anos, com a modernidade, isso foi se perdendo um pouco. Esse olhar no olho no olho, o contato das mãos, esse físico, esse toque, né? Então, um dos objetivos da dança é resgatar isso mesmo, né? Esse cuidado, esse amor, essa empatia pelo outro, né? Porque é tudo de bom, né? Verdade. Isso aí a nossa sociedade precisa, né? A modernidade está tirando, talvez, essas coisas que são essenciais, né? E que através da dança circular a gente consegue resgatar isso, né? É verdade. Ela fica falando tudo isso, eu fico imaginando situações. E vocês vão falar assim também, eles têm razão. Tem música. Vamos imaginar que você conheceu alguém numa festa e estava tocando a tal música. Daí vocês se conheceram, tudo, dançaram, ouvindo aquela música. Começaram a namorar. Daí passa dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, vinte anos. Quando vocês ouviram essa música, você lembra dessa música? Aonde que a gente estava, né? A gente se conheceu ouvindo essa música, não é? Isso. É para você ver que bem que faz a música na nossa vida. Ela marca, né? E ela é marcante. A música marca a nossa vida. Marca momentos. Momentos, com certeza. Eu gosto. Tem muitas músicas que me marcam. Tem música assim também que a gente não gostaria nem que existisse. Mas tudo... Música é música, né? Onde que surgiu e de onde vem a dança circular. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa. Da onde? Aonde que aconteceu? Você, por exemplo, você está trazendo tudo isso para cá. Você que está tomando as rédeas da situação da dança circular. Mas da onde vem tudo isso? Bom, então como eu disse, né? Já sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas a dança circular, ela surgiu, né? Em 1986, através do Bernard Vosin, que é um coreógrafo. Ele foi convidado, né? Para ir numa comunidade em Fyndor, na Escócia. E daí lá ele foi para conhecer as culturas de todos os povos. Já tinha viajado em muitos lugares do mundo. E aí lá teve esse insight da dança. Que ela não é só uma dança simples dança. É só um dançar por dançar, por entretenimento, né? E que ela tem uma essência algo a mais. E aí essa junção dessas culturas de todos os povos. Nos passos simples, esse momento de introspecção, essa conexão. Se fundiu a dança circular sagrada. Porque a gente fala, o nome mesmo, normalmente, é dança circular sagrada. Mas por conta do sagrado, talvez, às vezes, a gente usa mais assim. Dança circular. Não está errado não, Thabiris, está certo. A gente usa mais, fica mais prático, fica mais curto, né? Que a gente quer facilitar um pouco. Mas o que é sagrado, né? Sagrado somos todos nós. Somos eu, somos você, é você. Então, nós temos algo sagrado dentro de nós. Porque esse momento que a gente para e olha para nós, a gente consegue se enxergar, né? Eu sempre falo que o caminho de autoconhecimento, de cura, né? Para você poder estar bem, é só você parar e olhar para você. Porque, às vezes, a gente está olhando muito para o outro, para o mundo, para as coisas. Mas se volte para o seu interior. Isso, então, aí as coisas acontecem. Essa conexão com você é muito sagrada. E, através da dança, desse momento, a gente usa ela como um instrumento. Que são os benefícios da dança circular. Ah, e é onde você, no decorrer da prática, você vai sentindo os benefícios. Deve ser bastante interessante, né? Pessoas, às vezes, ficam muito sozinhas. Sim, sim. Né? Às vezes, perdeu uma pessoa que amava muito. Isso. Então, às vezes, ela se encontra na dança. Com certeza se encontra. Que é uma reflexão. Sim. Bem interessante. Vamos falar sobre isso. Então, podemos falar a respeito disso, né? Porque eu falo que as pessoas, às vezes, elas ficam quietinhas lá no seu cantinho e elas esquecem de viver. Às vezes, quando ela conhece a música, ela começa a interagir mais com as pessoas que gostam de música, elas se encontram e começam a viver novamente. Não é isso? Sim. Você pode estar ali triste, meio magoado, chateado. Começou a tocar uma música, ela te leva para outro lugar. E você começa a refletir, você prestar atenção na letra da música. Sim. Te tira do foco, né? Das coisas ruins, né? Te traz, te resgata, te promove uma alegria e um bem-estar, né? Então, na prática do dia a dia da dança, ela tem inúmeros benefícios. Mas a gente consegue trabalhar muito a questão da atenção, memória, lateralidade, essa própria consciência corporal que, às vezes, a gente não tem, né? Essa conexão com o outro, empatia, olhar porque todos somos iguais na roda, né? Esse olhar com mais amorosidade. Então, a gente vai despertando sentimentos bons dentro da dança, né? Além de fazer amizades, tirar, às vezes, aquela pessoa que está lá um pouco depressiva, solitária dentro de casa, né? Principalmente os idosos, às vezes, se aposentou, perdeu um ente querido, está lá em casa, né? Mais tristinho, sem saber o que fazer, aonde procurar alguma atividade, se socializar, né? Então, a gente vai resgatando isso através da dança, né? Então, assim, eu sempre falo, é uma atividade completa, porque ela trabalha, no geral, ela promove um equilíbrio entre o nosso físico, o nosso mental e o nosso espiritual. Porque são os três pilares que a gente precisa estar bem para poder ter uma qualidade de vida, né? E é verdade, porque ela envolve a dança e a música, como se fosse uma musicoterapia. É, é um casamento perfeito. É um casamento perfeito, né? Sim, com certeza. É bom demais. Bom, vamos lá com mais perguntinhas. Tem bastante perguntinhas aqui. Bom, aqui, foi o que mais ou menos nós falamos. Que ela é reconhecida como uma dança terapêutica. Isso, isso mesmo. Desde 2017, Tamiris, o Ministério da Saúde incluiu a dança circular na Política Nacional de Práticas Integrativas. Então, hoje, nós temos 40 práticas integrativas e complementares de saúde e a dança circular é uma dessas práticas, né? Então, assim, através dos seus benefícios, foi reconhecido realmente os benefícios que a dança traz, né? E, então, ela entrou para esse hall de práticas, né? Das 40 práticas. Então, hoje ela faz parte, ela foi reconhecida e a gente sempre está trabalhando em cima de que ela é uma dança terapêutica. Como eu te disse antes, não é uma simples dança, embora a sua dança já é muito boa, mas ela traz fundamentos, princípios, técnicas, estudo ali onde a gente vai conseguir trabalhar com essa dança, né? Então, hoje ela está no Ministério da Saúde, ela já está no SUS, né? Ela entra como uma terapia. Ela entra como uma terapia também, né? Então, assim, hoje a gente não tem no nosso município, né? Aqui no SUS, mas quem sabe em uma oportunidade, em um futuro próximo, a gente consiga incorporar, inserir ela nas práticas também, né? Verdade. Tem muitas coisas que deveria já estar, né? Ali pelo SUS, para as pessoas fazerem, né? Se tornar um pouquinho, se tornar mais viável, vamos falar assim, né? Para todos. Quem pode dançar? Tem alguma restrição? Não tem restrição, tá? Todo mundo pode? Todo mundo pode dançar. Ela é uma atividade física de baixo impacto, ela não tem nenhum tipo de contraindicação. Então, assim, a gente consegue trabalhar desde criança até o idoso, né? Não há nada, assim, que vá te impedir de entrar nessa roda, de participar do movimento. Então, ela é para todas, todos, inclusive para homens, né? Porque os homens têm um pouquinho mais de resistência, embora os homens estão recebendo muito bem a dança. Então, assim, eu tenho um homem que vem e eu fico extremamente feliz porque é isso, o movimento é para todos, né? Então, não tem... É isso aí, homens. Já vai junto com a esposa, tem o dia das mulheres e tem o dia dos homens? Não, a nossa turma é mista, né? Todos são bem-vindos, até mesmo para a gente trabalhar essa questão da diversidade, né? Do respeito, empatia ao outro. Então, a nossa roda, ela é mesclada e todo mundo é muito bem-vindo, né? Então, é só chegar. Verdade. Bom, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para o comercial e eu volto já e vamos saber dela se a gestante pode fazer, a mamãe com o bebê pode fazer. Vamos procurar saber um pouquinho mais da Bruna a respeito da dança circular. E lembrando vocês, mais uma vez, que essa nossa matéria estará no YouTube para todos acompanharem, ok? É chegar lá, curtir o nosso trabalho e inscrever-se. Eu volto já. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso mesmo, Tamires. A Black Friday já começou aqui na Casa Matos e nós vamos ter essa Black Friday durante todo o mês de novembro. E a gente não poderia deixar de passar uma promoção super bacana para vocês esse mês, que é a promoção das lingeries aqui da nossa loja. Nós vamos ter aqui vários produtos para vocês. Olha só, esses bores que toda mulher precisa e gosta de ter no seu guarda-roupa, porque eles modelam você, afinam a sua cintura, eles melhoram as suas medidas. E eles vão estar na promoção da Black aqui por R$ 69,90. Uma peça que você compraria aí de R$ 119, você compraria por R$ 149, são os bores com bojo. Tem os bores sem bojo, que você escolhe. São vários tamanhos, vários modelos. Os bores aqui com bojo, olha, com perninha, que você também pode comprar aqui na nossa loja. Esse bore, por exemplo, ele estava antes da Black por R$ 223,00 e agora ele vai estar na promoção por R$ 69,90. Então são peças únicas que você não pode perder essa oportunidade. Eu quero mostrar para vocês também que dentro da Black nós vamos ter as lingeries que são sutiãs. Olha que preço super legal, como nós estamos anunciando por R$ 19,90. São sutiãs com bojo, com aro. Nós temos os sutiãs aqui também com esse detalhe em renda. Sutiãs, para quem não gosta de bojo, tem os de renda. São vários os modelos. Olha esse sutiã também que é super vendável, também entrou na promoção por R$ 19,90. Então corre para a Casa Matos, venha aqui aproveitar essa promoção que nós já iniciamos, tá? No mês de novembro vai ter muita coisa bacana para você ver. Continuamos aqui, ó, as calcinhas que têm mais compressão, que elas diminuem, né, a sua cintura. Elas modelam o seu quadril e temos as camisetes também com mais stretch, que também dá uma modelada. Esse estilo nadador também entrou aqui, olha, na promoção por R$ 49,90, mais camisete. Essa daqui também é uma peça que é sem bojo, para quem gosta. Aqui com bojo, olha, super bacana, por apenas R$ 49,90. Então venha para a Casa Matos, aproveite essa oportunidade para você comprar muita coisa bacana. Langeria é uma coisa que não pode faltar no seu guarda-roupa. Temos também a linha Noite, que entrou na promoção. E olha só que bacana, nós não tiramos os preços que antes a gente tinha, para você saber que realmente você está comprando um produto super em ocasião, super com desconto para você poder levar. Você pode, inclusive, esses preços que nós estamos anunciando, você compra no prazo, tá bom? Então são peças aqui, ó, que antes custavam R$ 149,00, R$ 169,00. Olha os conjuntinhos de liganete, tá? Com shortzinho, ó, tá vendo? Estampado, tá? A blusinha lisa, bem gostoso para usar agora no verão. Olha só, tá? Ele entrou aí por R$ 69,90. Então é uma oportunidade única que você está tendo aí de vir para a nossa loja. Aqui também, olha, um conjuntinho, né, de dormir, que é com duas peças, a bermudinha, né, a parte de cima lisa, é de baixo estampada. Então são peças que entraram aí numa super promoção para você vir para a nossa loja, comprar e adquirir aí vários produtos na nossa Black Friday ou Black November, que vai acontecer e já está acontecendo aqui na Casa Matos. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então conversando com a Bruna Rabelo, ela que é, hoje o nosso assunto é dança circular, que é muito interessante. Bruna, a gestante pode fazer? Eu acho que até é quase uma obrigação de fazer, né? O bebê já nasce todo faceirinho. Já, já. Inclusive eu dancei até os últimos minutos aí, né, dá para... Sério? Para a gestação, né, porque como eu disse, ela não tem nenhuma contraindicação, né? Então sim, a gestante pode dançar, a mãe já com o bebezinho de colo, né, a gente tem os carregadores onde ela coloca o bebezinho e ele se acomoda, fica coladinho juntinho da mãe, né, e aí consegue participar, tem um momento de prazer, né, ali para a mãe e para o bebê, que é uma prática assim, eu sempre digo que ela é uma prática inclusiva, né, a dança, né? Então esse momento ali para a mãe, para o bebê, né, aumentar esse vínculo, né, ela também tem inúmeros benefícios, tanto para a criança quanto a mãe, né, para a saúde mental materna dessa mãe, que está ali num porpério, talvez passando por transformações, né, por muita novidade, né, então às vezes fica um pouco perdida, sem saber onde ir. E assim, eu falo porque eu vivenciei isso também, né, quando eu tive a Cecília por experiência própria, eu queria fazer alguma coisa com ela, né, onde eu vou. Então agora, né, tem a dança circular, a mãe pode ir lá com o seu bebezinho, o bebezinho fica relaxado, dorme. Ah, isso que eu ia falar, deve dormir, porque música é tão gostoso para dormir. Sim, eles amam, eles amam, sabe? Então assim, além de assim, aliviar assim, desconforto com cólicas, né, estar sentindo o calorzinho da mãe, esse olho no olho, né, esse contato ali, esse vínculo ali, fortalecendo ele, né, então traz inúmeros benefícios para esse bebezinho, né, e embora tão pequeno, ele já vai começando a ter um pouco mais de noção, né, de espaço, de movimento, de sensibilidade musical, né. Ele vai começar, é. Então ele já vai ganhando também, ele também vai sentindo todos os benefícios, além da mãe ter ali um momento de troca com uma outra mãe, né, um momento de desabafo, então e de soltar um pouco o seu corpo, tirar um pouco o foco ali da cabeça, às vezes do cansaço do dia a dia, né, que é a nossa realidade, a maternidade tem inúmeros momentos prazerosos, mas tem sim aquele momento um pouco cansativo, desgastante, e a dança faz com que você resgate, te eleve, assim, né, então é muito prazeroso, muito bom. Ah, eu também acho que deve ser muito gostoso. Nós temos mães, eu já tenho na turma, né, mães que fazem com os bebezinhos, e assim, eles amam, amam mesmo. Elas só ficam chateadas porque depois, ao passar do tempo, crescem, não querem ficar mais no carregador, e daí não participam mais da aula, mas daí a mãe continua sem o bebê. É, ali podem sair uns bons cantores, né, ouvindo música, né, sempre é muito bom, e criança aprende com facilidade, com bastante facilidade mesmo. Onde nós podemos encontrar a dança circular? Depois tem mais perguntas, viu, gente? Pra mim não esquecer da situação. Bom, Tamires, então a dança, né, como ela tá ganhando os espaços, ela já ganhou o espaço da saúde, né? Só tem com você aqui, por enquanto? Eu acredito que sim, Tamires, né, não conheço nenhum outro profissional que faça a dança, né, a gente, até aproveitando, né, porque assim, tem toda uma formação, né, por trás da dança, né, como eu te disse, não é só uma dança por dançar, então você precisa ter uma formação, uma capacitação na dança. Você tem que estudar todo o assunto. Tem muito estudo, muita dedicação, né, atrás do movimento ali, né, então assim, muita responsabilidade também, né, pra fazer a prática acontecer da melhor maneira, pra que ela chegue até o teu cliente, teu aluno ali, de uma forma prazerosa e benéfica, que não vá prejudicar, né, essa pessoa, né? Então, assim, hoje a gente encontra também, a gente pode trabalhar com ela na parte social, com grupos afins, né, grupos de idosos, grupos nas igrejas, né, então ela, na parte da saúde, na parte social, né, empresas também, a gente pode trabalhar com treinamento de equipe, gerenciamento também, alguma dinâmica, né, eu já fiz alguns trabalhos em algumas escolas, a PAI, né, aqui da região também, então a gente consegue estar inserindo no momento de trazer um pouco uma reflexão através da dança, algum tema, né, a gente consegue estar trabalhando, né, além de que a gente pode trabalhar com crianças nas escolas também, então hoje ela também, né, desde 2008, a dança faz parte também da disciplina de educação física, né, tem a modalidade da dança circular pros alunos de quinta e sexta série, se eu não me engano, onde eles também vão pra prática, né, ela tá sendo reconhecida em todas as áreas, né, então, assim, os benefícios que a dança traz ali pra disciplina da criança, desse adolescente, né, atenção, o foco, essa socialização, esse saber dividir e respeitar o outro colega, então ela também faz parte, hoje ela está na educação, o Paraná, né, incluiu ela na plataforma lá das disciplinas, então ela também está na educação. Reconhecida, no caso. Está sendo reconhecida, né, todo mundo quer dança. Claro, isso é muito importante. Isso. É bom, mas pode falar. E, Tamires, assim, também, a gente também tem a dança circular em cadeiras, né, pra grupos que têm um pouco mais de dificuldade de mobilidade, né, até mesmo pra idosos que têm um pouco mais de dificuldade na motricidade, então a gente consegue... Então pra cadeirantes também tem. Consegue atender também o cadeirante, consegue atender também essa pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, né, ou às vezes a pessoa, ah, eu queria levar a dança pra minha empresa pra fazer um movimento diferente, né, com os meus funcionários, mas eu não tenho um espaço grande pra fazer um círculo. Não tem problema, na dança circular em cadeira, a gente consegue fazer em plateia, em estilo de auditório e dá pra dançar. Também. Ai, que ótimo. Sabe que você falando assim, eu lembro de pessoas com Alzheimer. Sim. Né? Diz que é muito importante a música. Sim, com certeza. A dança, como eu te disse, a dança e a música é um casamento perfeito, então ela vai ajudar a aliviar a ansiedade, o estresse, ela é muito indicada pra pessoas que também tem uma predisposição à depressão, né, então assim, porque ela traz essa alegria, né, esse momento de viver, então ela é bem completa mesmo. Isso é muito importante, muito bom mesmo. E o, bom, nós vamos vir agora também, né, com a Bruna, aonde que fica, tudo direitinho, endereço, vamos querer saber o telefone dela, porque, com certeza, tem muita gente ali assim, ah, mas a Tamir não vai perguntar onde fica? Eu quero saber do endereço, coisa parecida? É claro que sim. Então, eu vou perguntar pra ela. Ela estará falando, então, sobre isso. O endereço, o telefone, para que vocês encontrem e façam a dança circular também. E o importante, tem para todas as idades, né, Bruna? Isso, é para todas as idades. Desde a criança, adolescente, pessoas de meia-idade, da primeira idade, da segunda idade, da terceira idade, então, tem para os cadeirantes. Isso é muito bom, gente, é muito gostoso. E, às vezes, também, só de ir lá e olhar as pessoas, né, na dança circular, deve fazer um bem danado. Né, Bruna? Isso mesmo, com certeza. Aonde fica? Bom, então, eu estou atendendo ali na rua Belo Horizonte, no espaço da Amália, espaço terapêutico, né, fica ali atrás do Colégio Global. Então, ali eu tenho atendo minhas turmas regulares, né, toda segunda-feira, às 14h30, e na quarta-feira à noite, né, às 19h30. Então, tem as duas opções de horário, né, para quem quiser conhecer, pode estar agendando uma aula experimental para ir lá conhecer um pouco da prática, tirar as suas dúvidas, né, mas também tem as minhas redes sociais, que as pessoas podem estar acessando para conhecer um pouco mais do conteúdo da dança, né, como que é, ver os vídeos, fotos, tem mais informações lá. Então, consegue acessar e ver, ver lá também tem meu contato, também já cai lá direto, clica no link lá para falar comigo no meu WhatsApp, né, para estar se informando. Você quer deixar o endereço certinho do teu Instagram, ou Facebook? Deixa tudo direitinho. Então, é na rua Belo Horizonte, 1415, aqui no Jardim Tamoio, tá, atrás do Colégio Global, é Amália Espaço Terapêutico, tá? E as minhas redes sociais, é brunarabelo.dancascirculares, circulares, tanto no Facebook, quanto no Instagram, tá? E o meu contato é o 449-9925-6071. Só mandar um oi lá que eu respondo rapidinho. Olha que bacana, gente. Então, vamos fazer a dança circular, eu tenho certeza que isso é uma terapia e tanto, e é para todas as idades. Que Jesus te abençoe grandemente, e muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, obrigada, querida. Eu vou para o comercial, na volta eu estarei na minha cozinha, com uma culinária deliciosa para vocês. em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupa em mim, guarda o din-din, meu amigo parceiro, vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade, a felicidade, é poupar no Cicrede. Poupança premiada Cicrede. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino a felicidade. Seja uma dela rosê e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma dela rosê. Mude o mundo inteiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós temos talharim com estrogonofe. Uma delícia! Vale a pena você ficar aí e conferir a nossa culinária de hoje. Pessoal, no programa da Tamiris, a nossa culinária de hoje é um talharim com estrogonofe simples, fácil e rápido de fazer. É o prato completo que você vai fazer para a sua família no dia de hoje. Vamos à nossa receita? Então, vamos lá. Eu já estou com o meu talharim aqui, já vou avisando vocês. Vocês falam assim, nossa, mas que talharim branquinho. Gente, esse talharim aqui não é do Brasil. Então, esse talharim, ele é um talharim da Argentina. Ele é diferente. Ele é bem branquinho. E nós vamos... Tem 500 gramas. Água quente. Talharim. E aqui, nós vamos deixar cozinhar mais ou menos oito minutinhos. Fica de olho para não cozinhar demais. Unidos venceremos que não vai ficar delicioso. Então, eu já coloquei o sal. Muitas pessoas falam assim, ah, coloca um pouquinho de óleo para não grudar. Porque isso é mito, né? Eu não sou de colocar, não. Então, agora vamos deixar ele ferver. Assim que pegar a fervura, você conta em mais ou menos oito minutos. Pode ser que esse aqui seja diferente, né? Que é a primeira vez que eu estou cozinhando com essa marca. Então, agora é deixar cozinhar. Bom, aqui nessa panela, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, nós vamos fritar a cebola, tá? Essa panela aqui, quase que eu coloquei fogo, esse giz, viu? Vocês já viram aqueles vídeos que você coloca gordura no fogo, esquentar, que você esquece e pega fogo. Nunca joguem água. Desliguem o fogo e saia de perto. É porque você sabe que é combustível, né? Então, aqui nós vamos fritar a cebola, eu vou fritar o alho, ok? E depois a gente coloca o frango. Então, vamos começar a fritar isso aqui primeiro. Pessoal, aqui já estou fritando a cebola, mas junto eu já coloco o alho, tá? Aqui em casa, nós gostamos muito de alho, então eu coloquei, vamos falar de dentinhos, né? Eu coloquei quatro dentinhos de alho grande. E além disso, às vezes no meu prato eu coloco mais um, gosto muito. O alho é um antibiótico riquíssimo, né? A cebola é rica em vitamina C também. Agora eu vou deixar refogar um pouquinho e já na sequência colocamos o frango, aliás, o peito de frango, né? Porque vai um peito de frango. Depois a gente vai passando toda a quantidade. Eu já vou passar aqui, ó, aqui óleo, o alho, quatro dentes de alho, coloque a quantidade que você quiser e coloca se gostar. Meia cebola de cabeça grande aqui também. Então, meio quilo de talharim. Aqui nós estamos utilizando também 500 gramas de peito de frango cortado bem miudinho, porque as pessoas preferem que eu vou falando, né? O que eu vou colocando na panela. Então é isso. Aqui está o óleo, meia cebola, quatro dentes de alho e eu vou acrescentar meio quilo de peito de frango já cortadinho miudinho. Eu já coloquei um pouquinho de sal aqui, porque eu gosto que já vai pegando, né? O gostinho do sal. E manerem com sal também. Então agora eu vou colocar o peito de frango. E aqui nós vamos refogar juntos. Olha que lindo que está o nosso talharinho. não ficaram agarradinhos, só fica de olho, melhora o dente do que cozido demais. do que o do que não ficaram de frango amava no destino e para ver se na demanda Onde c'era o trago e duvulí Ele voltava só com danica Com um rastro sem sombri Ele posava no tranquilli Luz de unidade aos amantes E no cerco só com giro Ele posava no distante E que ele não sabia Ele pensava em companhia Ancora o odio distrugiva E que ele não morirá E voltando só com giro Bom, eu fritei aqui já o peitinho de frango O que que eu vou acrescentar? Você pega um caldo de galinha Dissolva aí um copo e meio de água Aqui eu coloquei o caldo de galinha Coloquei um pouquinho de açafrão Eu coloquei um pouquinho de colorau Ok? Porque eu gosto Agora se você não gostar, não precisa Só o caldinho está bom Eu vou colocar aqui E vou deixar Ferver um pouquinho Para depois a gente continuar Com outros ingredientes Aqui você vai deixar ferver agora Para que todos os ingredientes Eles se integrem bem ao peito de frango Ok? Aqui já está fervendo Nosso peitinho de frango Com o caldo E o nosso talharim está prontinho Agora eu vou tirar a água do talharim Porque se você desligar o fogo E deixar assim Ele continua cozinhando E vai cozinhar demais Então agora eu vou tirar a água Ok? Pessoal, eu já tirei a água então Do talharim Ele está aqui Está bem soltinho Não cozinhei demais Deixamos ao dente Agora O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar Milho verde Molho de tomate Se você quer assim Um talharim com Com estrogonofe Assim bem Né? Bastante Bem molhadinho Pimenta Aqui eu coloquei Molho de tomate Coloquei uma latinha De milho verde Coloquei pimenta Coloque pimenta do reino A gosto Tá? Um salzinho Mas os ingredientes Vai estar tudo certinho Ali na tela Para vocês A cebolinha verde Aqui tem cebolinha Eu vou colocar Porque eu gosto Muita gente fala Se é no estrogonofe Não vai cebolinha Mas eu gosto De colocar no meu Olha que delícia Agora Já está Já começou a ferver Desligamos E colocamos O nosso creme de leite Porque você tem que Deixar desligado Para pôr o creme de leite Ok? Já está fervendo E nós vamos fazer isso Então Esse Esse talharim Com o estrogonofe É um prato completo Porque aqui nós temos O carboidrato E aqui nós temos A proteína E muitas outras vitaminas Então É um prato completo Para você Agora vamos desligar E vamos com o nosso Creme de leite Aqui no nosso estúdio Está tão quente Que até o creme de leite Já está mais líquido Então você vai fazer isso Dá uma mexidinha Porque ele fica É um estrogonofe Mas tipo um molhinho Para pôr em cima Do nosso Do nosso talharim Deixa eu passar ele Para cá Esse vem para cá E agora Vem aqui Olha que delícia Aqui no caso Se o teu talharim Estiver assim Bem al dente Ele vai terminar Vai dar mais uma Cozinhadinha Está super cheiroso Aqui está O nosso prato Do dia Agora chegou a hora De a gente experimentar Aqui o nosso prato Pegar nosso talharim Não vamos pegar muito Dá uma receita Bem generosa Viu? Bacana mesmo Nem vou ficar inventando moda Aqui porque Isso aqui é capaz De dar um desastre Viu? Hum Super Uma delícia Então Façam também E apresente Para a sua família Essa delícia Do programa Da Tamires Aí está Então A nossa culinária Do dia Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com o destino A felicidade A felicidade É poupar no Sigrede Poupança premiada Poupança premiada Sigrede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com o destino a felicidade Música O destino a felicidade E concorra milhões A felicidade Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamir só pra vocês. E não esqueça o nosso canal lá no YouTube, hein? Bom curtir, inscrever-se e tá tudo certo. Beijos, abraços, tchau, tchau e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri